Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente de nova nação Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidade e povo do Senhor Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente de nova nação A história do Salvador foi um povo pobre e um povo preto que construiu todas as casas de hoje Eles acham que só rico, só recebem café, todos milionários podem construir e modificar as fachadas Nós precisamos dizer que vai ter povo pobre, vai ter povo preto, ocupamos espaços da cidade Porque a cidade que é a cidade dos ricos e a cidade dos pobres vai ser a cidade do povo Porque esses ricos, esses milionários, que construem a casa da minha vida Nos locais mais afastados da cidade, pra deixar a gente sempre poder acessar os instrumentos que a cidade permite Se a gente puder levar o nosso filho num cinema, num teatro, se a gente conseguir para acessar uma praia Porque só quem pode morar na pera de praia são os milionários, que eles querem tirar os ribeirinhos Querem acabar com o povo quilombola e o povo preto Então hoje o MLB é uma tarefa crucial E eu pego esse sinal da Sala do Léo como exemplo Nós precisamos fazer uma ocupação Vamos fazer uma ocupação em Salvador Porque a Lida Marinha, até o final do ano passado, foi um exemplo daquela cidade Poema Liberdade, de Carlos Marighella Liberdade Não ficarei tão só no campo da arte e ando firme sobre a sede de fora Tudo farei por ti para exaltar-te, serenamente, além da própria Sala Para que eu possa ouvir a qualquer parte, dominadora e fé de transporte De entre as bela e pura toda parte, por maior risco que é saudar-se forte Queira dizer o tanto e de valor em suma Que não exista força alguma alguma que esta marchando em Salvador E que eu, por ti, se todo lado for, possa feliz e diferente a dor Morrer sorrindo a murmurar teu nome Liberdade, junto alighto Eu sou aóstara, que é a Shira também de Pernambuco Para lá, Deus do Pernambuco Estou falando do PI, antigo, eu sou índia, da Eternia Vassupocal, Joaquim Donos, Alagoas. E também sou daqui, liderança dos Cará, Chuva na Sul. É a liderança dos índios, contexto urbano da cidade de Recife. E também sou ordinário, NND, Soufeu, Nesse congresso, você não visou o que você é, realmente, porque tem muitas coisas, gente. Eu não mudo, eu fico aqui com muita pressa, legalizar a Unidade Popular. Eu queria ver o presidente que lutasse pelo povo pobre, principalmente por nós, pobres e bichos. Eu me acordava, 5 horas da manhã, saía do Jardim Otão, vinha pra cá pra Júnia Miserra, como era a ficha do Arupê. Quando era, uma hora da tarde, nós estávamos aqui sem ficha. Pauta! Minha mãe, você era sem ficha, pauta! Minha mãe, você era sem ficha, pauta! Isso porque, eu não sei falar direito, pelo menos, eu estava durando a mata dentro do mar, porque ela não, hoje acabou os preconceitos, gente. Ela tem que acabar os preconceitos, hoje não tem índios só dentro das maras, ninguém tem que me ligar. Hoje diz o indígena, profissional, eu sou educadora, entendeu? Tem que terminar a faculdade de ciência biológica, e dá pra mim. Eu fico aí, é errado, né? E não é o errado, é o certo. Só que, nós fomos, catequizando pela igreja católica, ela invadiu a Lassastéia, os missionários, junto com os europeus, invadiram a Lassastéia. E dá pra ter que catequizar os índios. Uma delas é de Carlos Marighella, Marighella que foi um revolucionário no nosso país, contribuiu muito na luta contra a ditadura. E além de lutar contra a ditadura, Marighella era um comunista. E os comunistas, eles são sensíveis, né? E ele fez um porquê chamado Vundô da Liberdade, que diz assim, é preciso não ter medo, é preciso ter coragem de dizer. Há os que têm vocação para ser escravo, mas há os escravos que se revoltam contra a escravidão. Não ficar de joelhos, que não é racional renunciar a ser livre. Mesmo os escravos, por vocação, devem ser obrigados a ser livres quando as algérias se quebrarem. É preciso não ter medo, é preciso ter coragem de dizer que o homem deve ser livre. O amor é que não se detém ante a nenhum obstáculo. E pode mesmo existir, até quando não se é livre. E, no entanto, ele é em si mesmo a expressão mais elevada do que houver e mais livre em todos os pensamentos humanos. É preciso não ter medo. E é preciso ter coragem de dizer. Então, esse é o poema de Carlos Marighella, que é o revolucionário italiano, que viveu a parte da Seguritância em São Paulo. Os heróis, temos o Emmanuel Bezerra. Emmanuel Bezerra era um estudante. Ele não chegou a ser o NLB. Mas ele era da luta, como a gente é. E, infelizmente, Emmanuel Bezerra foi preso na ditadura militar. E, quando você está preso, alguns companheiros já, infelizmente, tiveram a oportunidade de ficar preso, detido por algum momento. Mas é aí na prisão que a gente precisa revigorar nossas forças. A luta, às vezes, é injusta com quem está travando a luta. Tudo bem. E preso, Emmanuel Bezerra pensou nos companheiros que estavam do lado de fora. Os companheiros que ainda continuavam a luta do lado de fora. E ele pensou como essa luta ia continuar. Ele fez essa poesia em 69. Acho que muitos daqui não eram vivos ainda, né? Eu, particularmente, nasci depois de 69. Então, mas é uma poesia que diz muito a gente ainda hoje. E que se chama para a gente de hoje. Que é As Gerações Futuras. Ele pensou na gente no futuro dessa geração que está fazendo a luta hoje. E Emmanuel Bezerra pensou e escreveu assim. Eu vos contemplo da face oculta das coisas. Os meus desejos são inconclusos e minhas noites sem remorsos. Eu vos contemplo pelas grades insensíveis. O meu sonho é uma grande rosa e a minha poesia luta. Eu vos contemplo da virtual extremidade. A minha vida pela vossa. O meu amor vos liberta. Eu vos contemplo da própria contingência. Mas a minha força é imbatível. Porque estamos à espera. Eu vos contemplo do fogo na batalha. Os meus soldados não se rendem. O grande dia chegará. Eu vos contemplo gerações futuras. Herdeiras da paz. E do trabalho. As graves esmaecem ante o meu contemplar. Emmanuel Bezerra. Lá vem a palma da comissão. Registrando aqui, Fred Gilvander. Bom, parabéns. Lutando pelo futuro no presente. Juventude. Bom, abenço. Lutando pelo futuro no presente. Vou convidar meus irmãos trabalhadores, operários, lavradores, piscateiros e outros mais. E juntos vamos celebrar a confiança, nossa luta na esperança, de ter terra, pão e paz. E juntos vamos, reunidos na memória, celebrar uma vitória. Que vai ter que acontecer.